Vamos lá da sequência, eu criei outro arquivo, vai se chamar aula 11 comparadores, e aqui nós vamos começar a trabalhar com os sinais aqui, menor, maior, igual, os comparadores em gerais e as variáveis booleanas, que podem ser true ou falsa, ela retorna dois valores. Vamos entender isso na prática, então eu vou criar uma variável chamada idade, novamente só para manter o que a gente já vinha trabalhando, e vou colocar aqui para que o usuário possa entrar com a idade dele, então vou colocar aqui, digite sua idade. Vamos supor que eu quisesse comparar se ele é maior de idade, se ele tem 18 anos, e quisesse verificar isso aí para aplicar de alguma forma em meu projeto, então por exemplo, se ele for maior de idade, ele pode dirigir, vamos colocar assim, então ele vai acontecer algo caso ele seja maior de idade. Eu tenho aí que fazer primeiro uma comparação e depois eu tenho que verificar isso aí, retornando um resultado. Então vamos lá, eu vou colocar aqui então o seguinte, aí eu esquecendo novamente do fechamento aqui do link, eu vou colocar uma outra variável chamada pode, e vou falar assim, se a idade for maior que 18, então pode, ele vai me dar aqui um print nessa minha variável. Vamos verificar isso aqui, vou dar um ctrl s e eu vou pedir para ele rodar, ele vai rodar aqui, vai pedir a idade, vou colocar por exemplo 20 do enter, opa, ele me devolveu o que? Ele me devolveu o true, significa então que é verdadeiro, ele fez a verificação e realmente viu que aquela idade, aquele valor que ele entrou é maior do que 18. Vou rodar novamente, vou colocar agora 17, ele vai então aqui me falar falso, então 17 não é maior do que aquela comparação. Até aí tudo bem, então se eu sei como eu posso já fazer uma comparação e ter um resultado dessa comparação ou verdadeiro ou falso, eu posso aqui entrar com os meus comparadores e começar a trabalhar com os testes condicionais. Na programação nós chamamos de testes condicionais, que é em todas as linguagens conhecido como if. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma variável e vou colocar aqui como se fosse a variável de resposta. Vou verificar se a idade é maior ou igual a 18 ou melhor, já tem essa verificação aqui em cima. Então eu vou trocar esse pod por resp. Resp vai receber então essa verificação. Aqui o que eu faço é o seguinte, eu testo se resp, a minha variável, ela é verdadeira, ela é true. Eu vi que se ele entrar com uma idade maior que 18, ele vai então colocar aqui que é true. Se ele não entrar com uma idade maior que 18, ele vai colocar falso. Nesse caso aqui, teria até que ser maior que 17, tá joia? Por quê? Porque se eu entrar, eu estou pedindo para que seja maior que 18, se eu entrar com 18, não é maior que 18, então ele dá falso. Então nesse caso eu vou fazer uma implementação colocando aqui maior que 17, ou poderia fazer o seguinte, maior ou igual a 18, para que o 18 também entre nessa condição. Daria para fazer das duas formas, ou maior que 17 ou maior ou igual a 18. Se for true, então eu quero que ele execute para mim uma mensagem falando, por exemplo, que você já pode dirigir. Vamos aqui então verificar, vou dar um CTRL S para ele salvar e vou executar. Opa, eu esqueci, aqui ele não vai aceitar, na verdade, eu não posso finalizar, foi até bom acontecer isso, porque eu esqueci até de falar. Eu não posso finalizar essa linha como as demais, com ponto e vírgula, por quê? Porque é um teste condicional. Na maioria das linguagens, você coloca aqui entre chaves. Ele não aceita esse parâmetro entre chaves aqui na sintaxe do Python. O que eu tenho que fazer? Dois pontos. É bem diferente das outras nesse quesito aqui, tá joia? Então após um forne, um laço de repetição, um teste condicional, você coloca dois pontos para entrar aqui com a informação. Na verdade, a informação é o que vai acontecer se isso aqui for verdadeiro, se essa afirmação for verdadeira, se realmente a idade for maior que 18. Se ela for, ele vai me mostrar essa imagem. Vamos aqui novamente executar. Deu novamente um erro. Por que ele deu um erro? Porque ele quer que eu insira essa mensagem aqui dentro de um bloco. Ele falou ali, eu vou rodar novamente. Aspected and indentated blocks. Ele quer que eu indento esse bloco, tá joia? Como que eu indento esse bloco? Eu vou pressionar o tab, percebam que ao pressionar o tab, você faz uma indentação, que é esse espaço ali que eu deixo antes dela. Se eu executo novamente, ele recebe, então, essa indentação e funciona. Tem que ter muito cuidado com isso, tá joia? Porque na maioria das vezes, os alunos esquecem aí de identar, não ler o código, né? E fica perdendo tempo com isso. Eu vou entrar com a idade aqui agora, eu vou colocar 18, dou enter, ó. Ele retornou para mim a mensagem, correto. Vou fazer novamente, run, vou rodar novamente, perfeito. Idade agora, eu vou colocar 15. E o que ele fez? Simplesmente nada. Por que nada? Porque eu não tenho a condição contrária, tá joia? Ele só vai executar isso aqui caso essa afirmação seja verdadeira, ou seja, caso a idade seja maior que 18. Como não foi, ele nem leu, ele nem entrou nesse if, ele parou justamente nessa parte aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL